Um comerciante de Feira de Santana que fica a 108 quilômetros de Salvador foi preso, acusado de matar o sogro e uma cunhada. Veja. Elielson Santos Carneiro, de 36 anos, foi preso em flagrante logo após o duplo homicídio. Segundo a polícia, na madrugada de ontem, o comerciante procurou e não encontrou a mulher, Maria Aparecida Pereira da Silva, na casa do pai dela. Durante uma discussão, Elielson atirou no sogro e nas duas cunhadas. O aposentado Quintino Pereira da Silva, de 78 anos, e Maria Lúcia Pereira da Silva, de 45, não resistiram aos ferimentos. Maria da Glória Pereira, de 46 anos, está internada em estado grave no Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana. Em depoimento à polícia, o comerciante disse que tentou se defender e que também foi agredido. Ele disse ainda que estava sob efeito de álcool e drogas. Na casa dele foram encontradas pedras de craque. Maria Aparecida Pereira da Silva disse que, no dia do crime, brigou com o marido e decidiu ir para a casa de uma amiga. Eu estava dormindo na alta rua. Eu vi os tiros e os gritos. Aí eu chamei a minha colega e pedi para ir lá ver. Aí a minha colega foi e viu. E ele já tinha atirado outras vezes. Ele até matou um gato. Diz que era nesse dia que ele matou o gato. Ele saiu de madrugada e quis discutir comigo e quis matar meu pai. Obrigado.